Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária prenderam aqui, nesse xadrez, tá aqui dentro desse xadrez, um homem que aparentemente embriagado derrubou um muro e tava dizendo que não tava errado, que tá certinho. Chega aqui com o Subi, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem Mauricinho. Subi, situação do rapaz aí, embriaguez, o volante derrubou o muro e tá achando que tá certo. Tá certo, é. Vai pra perícia agora, foi o bafômetro. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária estão levando ele nesse momento pra fazer o bafômetro. E ele, ó, não, eu tô certo, vocês estão errados, sou cidadão. E tá aí, ó, nesse momento, saindo a viatura da CP Alerte, levando ele para fazer o bafômetro. Mais um irresponsável, mais uns que era pra estar dando exemplo, não. Sabe o que que tá fazendo? Dirigindo, ó, encaixaçado. E, claro, isso aí é irresponsabilidade no trânsito. Lá vai outra viatura, ó, de apoio também da CP Alerte, levando ele para fazer o bafômetro. Será apresentado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde deverá ser flagranteado se der a economia aí alta. Porque dirigir, embriagado, ou conduzir o volante, o veículo com pinga, é multa e cadeia. Segundo, aqui o delegado, ele cobra uma fiança aí. Aí ele vai estipular uma fiança não se sabe ainda quanto. Ele, na hora lá que ele conversar com o cidadão, ele diz, ó, a sua fiança é tanto. Mas agora, nesse momento, ainda está com os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, porque ele tá indo para o DETRAN fazer o bafômetro e aí retornará para cá, para o 14º Distrito Integrado de Polícia.